Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então, eu tô num ambiente um pouquinho diferente, né? Vocês estão vendo a minha cozinha aqui atrás, que tem uma baguncinha, mas é normal. Eu devo estar meio a... sei lá, acho que sem batom, enfim. Mas o que que acontece? Eu tô chegando agora do treino e eu vou fazer um suco proteico pra eu beber. E eu quero dividir com vocês, porque esse mesmo suco, trocando uma coisinha aqui e outra ali, pode ser também um suco energético que aí se toma antes do treino, certo? Como é um suco com proteína, eu vou tomar agora e depois do treino. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer esse suquinho. Espero que eu me saia bem nesse tipo de vídeo que eu nunca fiz, mas eu vou tentar. Vamos lá. Então, vamos lá pro nosso suco, gente. O que que eu vou usar? Uma banana inteira. Aqui ela tá picadinha, porque é melhor, né, de bater no liquidificador. Uma banana. Eu vou usar um pedacinho, assim, um pedacinho médio, tá? De mamão papaya. Esse aqui, ele é bem docinho, então por isso que eu escolhi ele. Eu devo estar meio fora de foco aqui as minhas coisinhas, mas eu tenho certeza que vocês me entendem. E uma fatia, ou uma fatia e meia de abacaxi, tá? Também tá cortadinho, porque é melhor de bater. Então, aqui eu vou usar a água de coco, né? Diferente do coco em si, a água de coco não me dá alergia, então eu vou usar ela, porque ela é muita... Ela dá hidratação, né, gente? E depois do treino, a gente precisa de muita hidratação. E daí, aí que tá o diferencial. Se tu for fazer esse suquinho depois do treino, então pode colocar uma medida de whey, tranquilo. Mas, se tu for fazer o suquinho antes do treino, então substitua. Não coloque o whey e substitua a água de coco por suco de duas laranjas, tá? Porque aí vai te dar mais energia antes do treino. Agora, é bater no liquidificador e saborear. Então, tá aqui, gente. Vocês viram que é muito simples de fazer. Geralmente, as frutinhas que eu usei nesse suco, a gente já tem em casa. É só juntar tudo no liquidificador, bater e beber. Então, bora lá! Eu vou ficar aqui saboreando o meu suquinho. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Foi um vídeo bem caseiro mesmo, bem simples, porque essa é a minha rotina do dia a dia. E eu quero muito começar a dividir mais com vocês esse tipo de coisinha que eu faço em casa, tá bom, gente? Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.